Música Ao longo desta semana no sudeste o tempo vai seguir mais instável com muitas nuvens predominando. As condições de umidade do solo seguem baixas, principalmente no interior paulista e no interior mineiro. Então é justamente essas áreas que acabam precisando de mais chuvas para conseguir reverter essa situação de solo mais seco. E tem previsão de chuva para o estado de São Paulo, para metade sul mineira e toda a faixa leste da região sudeste. Mas como são pancadas de fraca intensidade de forma irregular, podem não reverter essa situação de solo mais seco. O acumulado de chuva é baixo e não passa de 15 milímetros em cinco dias. A partir do próximo período, entre os dias 12 e 16, as instabilidades perdem força no estado de Minas Gerais. Em São Paulo a chuva também perde um pouco mais de intensidade, tanto que as pancadas agora ficam cada vez mais fracas e localizadas. Mas ainda pode chover em grande parte de São Paulo, sul de Minas Gerais e até o Rio de Janeiro. A partir do terceiro e último período, entre os dias 17 e 21, agora teremos um período de tempo bastante seco na região sudeste. As instabilidades perdem intensidade e é uma massa de ar mais seco que predomina, inibindo a formação de novas áreas de instabilidades. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva e de tempo mais instável nessas áreas mais secas da região sudeste. Mas como as pancadas de chuva são fracas e também com baixo acumulado, podem ainda não reverter essa situação de solo mais seco no interior da região.